Que as quantias da Fórmula 1 são estratosféricas, todo mundo sabe. Mas mesmo assim, não deixou de causar espanto a lista publicada pela revista Forbes, uma das mais importantes no setor de economia de todo o mundo, com os pilotos que mais faturaram em 2023. São 10 pilotos. É uma lista que fica muito próxima dos 10 primeiros do campeonato. Algumas diferenças. Sérgio Pérez, por exemplo, que foi vice-campeão, nessa lista cai para o quarto lugar. O Oscar Piast, que foi nono, cai para décimo, porque Pierre Gasly, que foi décimo primeiro, sobe para nono. Preste atenção nessa lista. Quer saber quanto dá isso em reais? Multiplica por cinco. Você vai ter uma quantia muito próxima do que significaria na nossa moeda. É uma lista bastante interessante. Repara bem.